Camobi é o maior bairro de Santa Maria, fica localizado na zona leste da cidade e possui uma população superior a muitos municípios do Rio Grande do Sul. A Escola Estadual Professora Margarida Lopes é o maior colégio eleitoral do bairro, com 4.125 eleitores aptos a votarem nas eleições municipais deste domingo. A escola fica situada na rua Gonçalves Ledo, número 565. Já o salão da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizado na rua Inácio Teixeira César, número 187, esquina com a rua João Machado Soares, é o menor colégio eleitoral de Camobi, com apenas 629 eleitores. Ao todo, o bairro tem 9 locais de votação e mais de 17 mil eleitores. Na hora de votar, leve o número dos seus candidatos para facilitar, use máscara o tempo todo, mantenha o distanciamento dos outros eleitores, higienize as mãos com álcool em gel antes e depois de votar e siga os demais protocolos de prevenção ao novo coronavírus. TV Câmara, eleições 2020.